Música Primeiro Ministro Russo Cidadão Hotu cria paz na estabilidade durante celebração Tinangrua Nulu Restoração Independência Primeiro Ministro Taur Matanrua KTT Timor Wan Hotu tem que folhe manda malu no contente remoto que se celebra Tinangrua Nulu Restoração Independência no Mós, cerimônia investidura do Presidente Repubblica Eleito 20 aniversário, eles são especialistas em Timor e eu espero que a Timor todos gostem a festa agora 20 aniversário, eu espero que a paz e estabilidade para que a nação conquista o tempo e a Rússia não tenha lutado por outro lado, o importante é tomar posse do Presidente Eleito no transferência de responsabilidades no manifesto a voto vai ter na Reina e a Rússia não tenha lutado por outro lado, o Presidente Repubblica Francisco Guterres Luolo se entrega com o Presidente Repubblica Eleito Zuzera M말u Zorta em período de região rua-nu-lure-sin rua ou região rua-nu-lure-sin rua Nós temos povo Timor-Leste celebrado na Rua Nulu Restauração Independência e na Rua Nulu Fulham Mayone. Bem-vindo a Ximenes, Jemen.